Em Padre Paraíso, dois irmãos foram presos depois de um atrito verbal e luta por conta de animais que invadiram e danificaram a plantação. Não, volta aí, deixa eu entender isso de novo, Cunha. Em Padre Paraíso, tá certo, é a cidade lá no Nordeste, né? Dois irmãos foram presos depois de um atrito verbal e luta por conta de animais que invadiram e danificaram a plantação. A Polícia Militar prendeu também armas nessa ocorrência. É, o Fantônio Peço, eu vi ali, Fantônio, faca, tática e tal, esmigada. Você que vai me contar o que aconteceu lá, Fantônio? É, Nicolmé, você beija bem, beija bem. A Polícia Militar, então, apreendeu uma arma de fogo, armas que a gente chama de armas brancas, né? Então, tem facão, facas. E isso por conta de duas pessoas que entraram em atrito verbal seguido de vias de fato agressão. E aí a polícia, quando chegou, apurou que, primeiro, que os dois cidadãos são irmãos. Segundo, Nicolmé, diz que os dois são vizinhos. E aí o animal, os animais de um, entraram ou entrou no terreno do outro e danificou a plantação. E aí, aquela questão de os dois foram conversar. Ah, seu bicho entrou aqui, as galinhas, os outros bichos entraram aqui, comeram a minha plantação. Já falei com você que não é para fazer isso. Pô, coloca uma cerca, prende seus bichos para não prejudicar a minha plantação. E aí começou aquela discussão, entraram em luta corporal. E aí a polícia é chamada para poder separar e apurar essa situação. Os dois foram levados para a delegacia. As armas foram apreendidas. Aí a polícia, quando chega, um golpeou o outro. E aí, se tem a faca, facão, tem mais alguma coisa aqui, tem arma aqui, posso dar uma olhada. E aí vai lá, prende as armas. E aí, veja bem, Nicolmé, como que fica a situação de dois irmãos. É questão de família. E tem que viver em harmonia. E só por conta de uma questão como essa, dependente da questão que seja, irmãos foram feitos para viver em harmonia, em família. E agora que nós estamos no primeiro dia do mês de dezembro, aquele mês do Natal, aquele espírito natalino, de paz, de tranquilidade, vamos esperar que essas ocorrências desapareçam do nosso cotidiano aqui. E vamos esperar que realmente esse espírito de paz, amor e tranquilidade reine, pelo menos no mês de dezembro, não é, Nicolmé? É, Fã Antônio, eu quero até aproveitar a sua mensagem, quase que natalina, né? É, a gente já abriu o BG falando disso aqui. E se você puder me ajudar, chamando aí o Vitor Cui, à frente, preciso dar um abraço nele, vocês são irmãos, para vocês não brigarem. Chama ele aí, dá um abraço nele aí, publicamente. Abraça aí. É, deixa eu ver, mostrar para a nossa audiência que entre equipe não tem briga, né, Fã Antônio? Aí, abraça aí, abraça aí, abraça. E isso aí. Aí, aí, parece pai e filha, assim que funciona lá. Olha lá. Não, vem cá, Lamonier, me dá um abraço também. Aí, Fã Antônio, vou abraçar o Lamonier. Vou abraçar o Lamonier. Que é o Lamonier? É o negócio que chama o Lamonier, o Lamonier, ele... É, de longe, de longe, de longe. Muito obrigado. Não, ele vai, vai, parecendo porco e parafuso, você está doido, sai fora. Valeu, Fã Antônio e Pesso, daqui a pouquinho você está de volta.